Música 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 Mito 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 So... Temos alguns homólicos B лай Apeu aja, sehat Mas ele não sehat, ele não sehat Olha, ele não sehat Seja! 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 S Seja! Isso é bom, não há nem um misto. Masa se não tem problema? Mas isso é bom. Mas que não tem a misto de misto de misto. Quando eu acho que isso bem, bem para a nossa vida. Porque não há misto de misto de misto. Mas não há misto de misto, mas se não tem que não colesterol, ou colesterol de massa, ou menos de misto. Mas quando setengah matem, a gente tem proses de arroz, mas não agarra STMA, mas para mim, mas para mim, é bom, setengah matem. Mitos, porque setengah matem tem muito salmonella. Então, então se gevenç TI almo Well nos mantém, tem que ter um bacterias salmonella Mesmo sentir se noveêm pelo jo Brito e ter-degre desde é ambiéstico Como tem que se eliminar ele sem например sejam mais Então, é muito legal. O que é que é a produção de proteína? É muito legal para a saúde? O que é que é uma coisa? A produção de proteína de proteína que é ótima. O que é que a proteína proteína que é maior, ou de alimentos ou de alimentos ou de alimentos ou de alimentos. Mas, semos que, sejam as mãos de alimentos, a menor é a 100% de alimentos. Então, é o problema, é o problema. E o problema é o problema. Então, a gente tem a bacteria, então, se ver... Se encontrar no canão, tem a potência e tal, depois do que... ...mão... ...ou se cair, mas tem a ronga-ronga... ...de... ... 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 Então, se não tem essa doença, pode ter ficado. Mas que bem, pode ter ficado. Mas que isso é salmonella. Se não pode ter ficado, se não derrubar ou não derrubar, ou não derrubar, se não derrubar, não é que salmonella ainda tem. E não derrubar. Tem que ter ficado com mais de saúde para a saúde. Então, o que é que uma doença meio de saúde para a saúde é um mito? Muitos, porque... Se bem, nós pensamos que sejam bem. Seja, como sejam bem, às vezes, sejam bem, para que sejam bem. Seja bem, não sejam bem. Obrigado por muito.